Olá, sejam bem-vindos ao Boletim UFPR, que chega com as notícias da Universidade Federal do Paraná. O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, esteve em Brasília na manhã dessa segunda para participar de uma reunião convocada pela Presidência da República com reitores de todo o Brasil. O encontro, que contou com a presença do presidente e de ministros, serviu para anunciar novos investimentos do governo federal na educação. O montante principal é do PAC da Educação, que soma R$ 5,5 bilhões para todo o Brasil, com R$ 322 milhões para a região sul. O dinheiro será investido na expansão física e melhoria das estruturas das universidades e institutos de educação de todo o Brasil. Ainda não foi especificada a quantia exata que a nossa universidade receberá desse valor. Outro investimento anunciado pelo governo é o incremento das verbas de custeio destinadas à manutenção. O valor anunciado é de R$ 279 milhões, dos quais a UFPR deve receber em torno de R$ 4 milhões. Além disso, o reitor salientou que foram entregues cartas dos líderes dos movimentos grevistas para os representantes do governo, além de lembrar da importância da valorização da carreira dos profissionais públicos da educação. Já o presidente Lula, em seu discurso, destacou a necessidade de aplicação rápida dos recursos anunciados para a construção dos novos CAMP e institutos federais, que já foram prometidos em anúncios anteriores. Sobre a paralisação das instituições de ensino superior no país, o presidente assumiu um tom forte e avaliou que é importante não deixar uma greve se acabar por inanição. Além disso, salientou que os recursos disponíveis foram colocados à disposição dos grevistas e quem está perdendo mais com a paralisação prolongada são os estudantes brasileiros. O curso de Medicina do Campus Toledo realizou a entrega de materiais hospitalares destinados ao aprendizado dos estudantes nos locais de estágio. Os materiais, adquiridos com recursos do Ministério da Educação, serão utilizados no aprendizado prático dos estudantes que realizam estágio em hospitais da região de Toledo. O valor total dos insumos distribuídos foi de R$ 340 mil. O curso de Medicina de Toledo foi inaugurado na UFPR em 2016 e, desde então, já formou suas primeiras turmas. A instalação do curso na cidade visa formar profissionais para atendimento local, suprindo a demanda de médicos no interior do estado. E ainda falando sobre as atividades da UFPR no interior, estudantes do curso de Medicina Veterinária do setor Palotina embarcaram neste domingo para Canoas, no Rio Grande do Sul, para auxiliar nos cuidados com animais recolhidos durante as enchentes no estado. Eles serão voluntários durante uma semana nos abrigos que acolhem milhares de animais resgatados durante as enchentes históricas que causaram destruição no Rio Grande do Sul. A iniciativa tem uma via de mão dupla. Por um lado, eles aprendem mais a respeito do cuidado com os animais e também prestam um importante auxílio nos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos por lá. A ação foi possível graças ao auxílio de empresas e profissionais ligados ao setor de produção animal, que patrocinou o transporte dos estudantes até o Rio Grande do Sul. E aqui em Curitiba, uma ação semelhante de solidariedade com os animais desabrigados no Rio Grande do Sul, parte do Hospital Veterinário da UFPR, que está selecionando médicos, voluntários e outras pessoas dispostas a ajudarem na organização e gestão dos abrigos de animais no estado gaúcho. A ação é encampada pelo Centro de Medicina Veterinária do Coletivo, que busca prestar atendimento veterinário a tutores de lares temporários e que possuem animais disponíveis para adoção. O centro também é um local que recebe doação de ração, materiais de higiene, utensílios e medicamentos para animais. Acesse o QR Code abaixo para ver a reportagem completa no nosso YouTube e saber como ajudar nesse momento tão difícil. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Eu agradeço a sua audiência. Um grande abraço.